Olá pessoal, me chamo Vitória e nesse vídeo eu venho dar um meu depoimento sobre a plataforma de jogos de cassino online Everybody777. Eu venho dizer aqui pra vocês, pessoal, se Everybody777 realmente é confiável, se paga mesmo, se vale a pena você estar apostando ali dentro, tá? Vou contar aqui pra vocês a minha experiência com a plataforma, então assista esse vídeo até o final, pois eu tenho um mega alerta pra passar pra vocês em relação a essa plataforma que ninguém está falando. Bom, pessoal, eu conheci a Everybody777, pois eu estava buscando formas de estar aumentando a minha renda e eu vi que jogos de cassino online era algo que estava super em alta, pessoal, e muitas pessoas tentando ganhar dinheiro com isso, fazer renda extra e também até a gente utilizando isso de renda principal, enfim. Resolvi tentar, né, ver famosos também falando sobre isso, né, e eu tenho um emprego no qual eu tomo renda fixa todos os meses ali no período da manhã, pessoal, mas, né, é um salário mínimo, então eu estava querendo aumentar a minha renda, utilizando ali o período da tarde e resolvi testar esses jogos de cassino online e acabei vendo um anúncio dessa plataforma chamada Everybody777. Eu resolvi, então, criar o meu cadastro e resolvi começar a jogar ali no Fortuny Tiger, né, que é um dos jogos que está mais em alta aí, desses joguinhos de cassino, que diz que paga super bem. E, pessoal, a minha experiência dentro dessa plataforma não foi boa, tá? A plataforma vive fora do ar. Na hora de você sacar, você não consegue receber nada, fora que é super arriscado, você acaba perdendo mais dinheiro do que ganhando, tá, pessoal? Essa foi a minha experiência, realmente foi muito ruim, tá? Tomem cuidado com essas plataformas novas, eu vi que essa plataforma Everybody777 tem apenas dois meses que está no ar, pessoal, então, muito arriscado, não achei confiável, tá, e não consegui ganhar dinheiro nenhum ali dentro. Talvez tenha outras plataformas, realmente, que são seguras, mas ainda assim, pessoal, esse mercado de apostas, de jogos, fica sendo algo muito arriscado, tá? Então, como eu não queria correr esses riscos, né, eu queria algo que fosse mais seguro, que eu não precisasse ficar apostando dinheiro, eu resolvi testar outra forma de fazer dinheiro e conheci, pessoal, através de uma amiga, uma ferramenta do Google no qual tem funcionado super bem pra mim. E é sobre isso que eu quero aqui falar pra vocês, porque eu sei que tem pessoas que não querem arriscar dinheiro também, estão precisando fazer uma graninha. Pessoal, a minha amiga me indicou essa ferramenta, né, ela falou que estava grandinha ali todos os meses, ela falou que era super fácil, o Google estava pagando ali pra você estar realizando tarefas simples, como responder alguns questionarizinhos com perguntas bem básicas, fazer avaliações de estabelecimentos, como lojas, restaurantes, enfim. Estabelecimentos que estão iniciando, né, pessoal, que não tem aquelas avaliações, então eles pagam ali a ferramenta do Google pra você fazer essas avaliações, eles darem relevância e tal. Ela explicou que era algo bem simples, que ela não ia tomar muito meu tempo, que ela aplicava pouco tempo ali do dia dela, que o único investimento que ela precisar fazer era pra adquirir a ferramenta. E como ela disse que outras pessoas também estavam ganhando um dinheiro muito legal com essa ferramenta, pessoal, e tinha a garantia tudo bonitinho, eu resolvi adquirir. Eu entrei lá no site oficial, comprei, e venho dizer aqui pra vocês, pessoal, o que eu não me arrependo, o que tem dado super certo pra mim, é o que eu venho utilizando pra fazer uma grana, tá? Tô super feliz com os resultados que eu venho tendo através da ferramenta do Google. Realmente é uma ferramenta muito eficaz, pessoal. Dá ótimos resultados, é muito fácil de você estar utilizando. Todo dia tem as tarefas ali do Google pra você estar fazendo, tá? Eles ensinam passo a passo o que você precisa fazer, tem também suporte caso você quiser tirar suas dúvidas e qualquer pessoa consegue aplicar. Coisa de uma hora, uma hora e meia do seu dia que você aplicar, você consegue ter ótimos resultados, pessoal, tá? Você não vai ficar milionário com essa ferramenta, deixando bem claro, mas vai te ajudar muito, pessoal, porque em apenas um mês e meio, utilizando a ferramenta, eu fiz o valor de R$2.000,00, pessoal. Fiquei super feliz, assim, com esse resultado. E eu vou mostrar pra vocês o saldo na minha conta bancária assim que eles realizaram o Pix pra mim. Bom, pessoal, então eu tô aqui na minha conta bancária, né? A minha conta do Bradesco. Tô atualizando aqui pra vocês verem que não é print, tá? Com o meu nome aqui bonitinho em cima, tá? Tô mostrando aqui pra vocês o saldo, ó, de R$2.000,00. O valor de R$2.000,00 que eu recebi utilizando essa ferramenta do Google, tá, pessoal? Eu recebi via Pix, super rápido. Realizei esse saco, já caiu na minha conta bancária. E se vocês aplicarem, vocês conseguem ter um bom resultado também. Lembrando que tudo isso em apenas um mês e meio. Vocês viram ainda, pessoal, lembrando que eu deixei acumular esse valor de R$2.000,00, tá? Porque eu queria comprar um celular novo, então eu resolvi deixar acumular, mas você pode sacar qualquer valor, tá? R$50,00, R$100,00, R$150,00, independente. Tem gente que faz até R$150,00 aí por dia, pessoal, com essa ferramenta. Então, é muito tranquilo. Você que tá desempregado, precisando de renda extra, tenho certeza que vai te ajudar bastante, assim como tem me ajudado, tá, pessoal? E foi o que deu certo pra mim. Não precisa ficar apostando dinheiro, escando dinheiro. Eu consigo fazer as tarefas ali, porque não falta o que fazer. Todo dia tem pra você fazer. E tem ótimos resultados. Só deixo um alerta aqui pra você que tá querendo adquirir a ferramenta, tome cuidado onde você vai estar adquirindo, pessoal. Porque, assim, tem muitos sites divulgando a ferramenta, né? Porque tá sendo um sucesso. A minha amiga me alertou sobre isso. Ela falou pra tomar cuidado com sites falsos e nem passou o site oficial certinho. Então, vou deixar aqui na descrição do vídeo, fixado no primeiro comentário, pra facilitar pra vocês, pessoal. Porque foi onde eu comprei, tá? Eu comprei ali no cartão. Em cinco minutos chegou o acesso pra mim no e-mail. Foi menos de cinco minutos, eu acho. Foi bem rápido. E aí, eu já tenho o passo a passo do que você precisa fazer. É só você aplicar e ter os seus resultados. Então, foi esse vídeo, pessoal. Espero que eu tenha ajudado, que tenha servido de alerta em relação à plataforma de jovem cassino, tá? Qualquer dúvida que você tiver, manda nos comentários. Fiquem todos com Deus e até mais. Vamos lá. Obrigado.